A palavra de número 1 nos diz que bem-aventurado é o homem, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer, guarde isso no seu coração, o prazer de um homem bem-aventurado, o seu prazer está na lei do Senhor. E tem mais, diz que já que o prazer está na lei do Senhor, ele medita nessa lei de dia e de noite. Hoje eu quero trazer ao seu coração a importância de você ter prazer em se deleitar na palavra de Deus. Que a sua fome, a sua sede seja de Deus. Jesus disse, essa é a minha missão, essa é a minha fome, é fazer a vontade do meu Pai. E quando falaram sobre ele, a respeito do alimento, ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. que a palavra seja o seu alimento de dia e de noite pra trazer nutrição espiritual pra sua vida.